E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, mais um vídeo de férias, pessoal, é, vídeo vai ser um por semana, pessoal, estamos de férias, então, eu tinha gravado o Iliance, estou postando hoje, é, a máquina em questão é o ADC Warthog, ADC Warthog, estamos aqui no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS, é, vamos usar esse DCS aqui, é o que tem lá na Steam, então, deve ser alguma coisa que você já conhece, vamos, o título deve ser ADC, CBU, CBU 87, isso, CBU 87, só conferir aqui para não queimar a língua, que que é isso, filho? Ah, me credo, CBU 97, nossa, eu estou ficando velho, essas criancinhas aqui, ó, vamos lançar elas na configuração padrão do DCS, só que, é, o vídeo anterior, eu usei o canhão, é, sem auxílio do pod, aqui, aqui, vamos usar o JTAC, ele vai dar as coordenadas para nós, deixa eu ver como é que está a configuração dele aqui, para ver se está certo, beleza, no APOINT 5, EPLRS, ROID, ele não vai poder atirar, O calizão dele é X-Men, A frequência é 1.3.1 AM, Ele está invisível, O inimigo não vê ele, E o FEC dele está como Bomba Cluster, ou seja, Eu já configurei aqui, Para as bombas de fragmentação, Então, eu posso até levar outra coisa, Mas como eu configurei aqui, O, o, o JTAC vai pedir esse armamento aqui, só para não ter aquele problema, eu quero usar uma coisa, levando o outro, ele manda usar outra coisa, X-Men 131, beleza, tá certo, só conferir esses preset aqui, eu não vou usar, eu não vou usar a frequência, vou usar o mesmo rádio para os dois, tanto para decolar, como para o JTAC, frequência 16, frequência 16, 13255, que é a frequência que dá a base de Nellis, e o 14 é o 131, que é o do JTAC, é melhor, o certo é você anotar a frequência, eu gosto de colocar o preset para carregar mais rápido, né? Bora lá pessoal, lançar duas bombinhas simples, com CBU 97, bora lá, let's fly, vamos voar! Vai computador, senão eu vou ter de editar, Beleza, beleza, eu tenho que fazer umas configuração rapidinho aqui pessoal, antes de decolar, beleza, aqui sobe, são 7 horas da manhã, se não me engano, isso, 7 horas da manhã, horas Zulu, 15 horas, Pode ligar esse aqui, é de manhã, mas ele ainda está usando as luzes aqui, Beleza, deixa eu já aproveitar que eu estou aqui, para ano de voo, Espera aí, beleza, vou trocar a cor do Rode, aqui ó, vou trocar a cor do Rode, bem aqui ó, Aí ó, para verde, geralmente amarelo é para voo noturno, deixa eu ver, beleza, 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 Eu não vou usar esse aqui, vou deixar no automático, só configurar o preset aqui, preset 16, preset 16, ok, AM, Ford, 1, 1, request taxi to runway, A máquina, Ford, 1, 1, clear to taxi to runway 3, path 2, Pase de Nellis, bora lá, está tudo ok, Vou testar um negócio aqui, Eu não saí da, da, Só vou testar o flap aqui, Ok, Já que não tem os mancebo ali para orientar nós, né, Para lá, Saindo da base de Nellis, vamos jogar duas CBU 97 ali, pessoal, coisinha simples, Arroz com feijão, Ó, É, fi, esse mapa aqui é bonito, É o melhor mapa para você testar, Ó, Beleza, bora lá, Vamos acelerar aqui, porque o tempo aqui é dinheiro, Que só está de fera, então o vídeo tem que ser curto, Como esse vídeo eu já gravei faz tempo, E foi, estou postando hoje, hein, Acho que vou postar vídeo toda semana, né, Macebos, E tem meses que eu gravei, Estou postando hoje, que eu estou de fera, Pera aí, parece que o rádio melhorou né, melhorou nada, eu tava, pera aí, melhorou nada, eu tava fazendo, desculpa aí, eu tava fazendo um pré-teste dessa missão aqui, e tava usando o rádio FM, rapaz do céu, foi uma dor de cabeça, balançando uma coisa, vou usar outro rádio, funciona assim, quando você tava no ar, ele funcionava, pera aí, Olha o efeito aqui na carlinga, quando você tava no ar, ele funcionava, quando você saia aqui do chão, não queria funcionar, eu falei, eco, que que é isso? Aí, mexi, 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 achei que era uma coisa, não é, falei, sabe uma coisa, vou trocar o meu JTAC e coloco um rádio AM, o problema com o rádio AM aqui é complicado, pera aí, só decolar aqui, Acho que é 130, 140, sobe, barata, trem de pouso, flap, beleza, luz de navegação, off, beleza, agora só apontar pro rumo, Ih, já foi 8 minutos, que isso, ainda bem que vocês estão de férias, pera aí, não tem problema, pera aí, piloto automático, Ei, trequinho, devia ter configurado ele de novo, pera aí, só ligar nos armamentos aqui já, Beleza, tudo ok, Ah, é, o preset, pera aí, deixa eu ver o JTAC, pera aí, não é o C, é o C é alvo, 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 Eu configurei ele para ele não atirar nos caras, que esse aqui é o seguinte, não pode ver o alvo, que ele atira, Beleza, tá de boa ali, olha ele ali, ó, Tá vendo aqui na tela, esse X aqui é o JTAC, deixa eu subir mais aqui, Eu já tenho noção onde ele está, para onde o alvo está, deixa eu só trocar o preset aqui, 14, Preset 14, Só deixa ele subir mais aqui, pessoal, Botei, se não, ligando os sensores, Quanto mais alto, melhor, o mapa de nevado, o terreno aqui é muito elevado, Ó, sumiu, filho, Eco, Você viu, estava aqui, sumiu, O que que eu falei? Ó, eu estava comentando, esse aqui, ó, Ah, olha a trequinha, faça vergonha, não, Tá vendo esse rádio aqui, ó, Esse aqui é o rádio FM, que a gente usa para o JTAC, E o bicho não queria funcionar de jeito nenhum, Usei preset, usei normal, Troquei a configuração e nada, filho, Quando começava a missão aqui no ar, ele funcionava, Quando você começava a dar rampa, nem, Era uma briga feia, Olha lá, sumiu, Desceu a altitude, peraí, Olha lá, e está para a minha esquerda aqui, ó, Noroeste, mais ou menos, Vamos subir, Rádio ok, Preset 14, A frequência é 131, Ué, estava ali e sumiu, filho, Deixa eu ver se ele ainda está lá, Está aqui ainda, Olha ele aí, Eu, hein, Vamos começar com o rádio, BHF, AM, JTAC, Vamos pedir 30 minutos, F2, Esse aí é eu falando para o JTAC, né, Ué, cadê o cara? Sumiu, filho, Deixa eu virar para lá, Eu não sei se vocês escutaram, O rádio está baixo e chiando, A rádio AM tem essas coisas, Mas eu ainda estou longe, Eu não estou tão longe assim, não, Mas com o terreno aqui não ajuda, não, É por isso que eu queria usar o rádio FM, Depois eu vou fazer um teste em off, Aqui para ver como é que fica, Deixa eu virar mais ou menos para o lado, Que ele está ali, Para ver se ajuda, Mais ou menos aqui, Eu acho, Ah, apareceu de novo, Olha ele aqui, Está vendo no mouse aqui? Eu coloquei essa bolinha aí, Pessoal, Porque no Shadow Play, A cruzinha aqui não está gravando, Tem alguma coisa que eu tenho de mostrar, Eu vou ter de usar ele, É invasivo, É, Mas é isso aí, Lá vai, Se ele não vai falar não marca, Então ele vai falar stand by day, Foi que eu configurei, Para ficar mais fácil aqui no vídeo, Depois eu mostro lá a configuração, Só virar para o lado aqui, Para ter uma área para eu trabalhar, Ele está à minha direita, Bem aqui, Beleza, A configuração que eu fiz, Deu certinho, E minha garganta está indo para o xilindel, Nove linhas, Beleza, Stand by day, Vamos dar um zoom, Outro zoom, Outro zoom, Vamos colocar o chapéuzinho em cima, E dar um TMS ali, Aqui, Aqui, Quanto mais em cima, Melhor, É, Vou mandar o TGP para lá, 14 milhas, Mais outro zoom, E vou trocar a câmera, Beleza, Armamento, É, 97, Vamos em profile, Profile man, Profile man, Isso, Fiel, Vou lançar duas bombas, Se não resolver com as bombas, Resolvo com o canhão, Duas, CCRP, Salvar, Beleza, Bus, Amém, Vou lançar duas bombas, Eu ia colocar um shampoo, Violeta, Está liberado não, na mesma cena vai para lá. Beleza, e a luz bateu na tela. Está liberado não. Dá para vocês verem aí? A luz bateu lá. Deixa eu trocar aqui, ou foi pior? Acho que vai dar. Esse é a Sword, a 10C, o Atorg. CBU-97. Vamos ver o que vai dar aqui. Ah é, eu esqueci de fazer outras configurações ali. Ei, ei, ei. Espera aí, o que eu faço? Olha lá, liberou. Eu ia mudar a altitude, mas eu vou mudar não. Vou lançar do jeito que está aqui. Configuração básica. Beleza. Vou lá, vou lá. Bomba descendo. Vamos dar uma viradinha aqui para ver se dá para ver alguma coisa. Eu ia ter mudado a altura da bomba. Nossa bomba caiu longe demais, velho. Pro Scredo. Que é isso, velho? Boa. Becredo. Ali, ó. No mouse aqui, ó. Perdi um coitinho em 20 minutos. Deu para pegar aí, pessoal? Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, 10C. Warthog. Fazendo o lançamento de CBO 97. Fui rápido demais, velho. Deixa eu ver. Ih, não sobrou ninguém. Ah, não. Tem um caminhãozinho aqui. Ainda está querendo morrer, velho. Morre coisa ruim. Os caminhãozinhos saudados, ó. Não tem esse que não cai, velho. É isso aí, pessoal. Naquele esquema. Não esquece de dar um joinha, não, pessoal. E o pessoal do YouTube está pedindo que vocês assinem o canal. Não está tendo assinante no canal, pessoal. Vocês têm que dar um jeito. Esquece, não. É isso aí, pessoal. Morreu. Fica a mira Valeu, fui